Eu entrei na hora, eu não sei como se dançar Eu entrei na roda dançar, eu não sei dançar Sete, sete são quatorze, com mais sete, vinte e um Tenho sete amiguinhos e não brigo com nenhum Já brinquei com o Jumboço, com os animais selvagens E depois com a Heloisa que brinca de maquiagem Todo mundo se admira da vaca com o bezeu Eu já vi uma ovelha da mamãe para o carneiro Lá vai uma, lá vão duas, lá vão três, que ela é terceira Se vá, meu amiguinho, ver os porcos no chiqueiro Nessa noite tive um sonho com a galinha e seus pintinhos Acordei de madrugada, já com o milho no baldinho Chamei a galinhada para comer a merenda Veram todas preparadas para encherem a papada Uh, titi, cocô, cocodé Cocô, cocodé Cocô, cocodé Eu entrei na roda, eu não sei como se dança Eu entrei na roda dança, eu não sei dançar Sete, sete são quatorze com mais sete, vinte e um Tenho sete amiguinhos e não brigo com nenhum Já brinquei com o Jumboço, com os animais selvagens E depois com a Heloisa que brinca de maquiagem Todo mundo se admira da vaca com o bezeu Eu já vi uma ovelha da mamá para o carneiro Lá vai uma, lá vão duas, lá vão três Pela terceira, lá se vão, meu amiguinho Ver os porcos no chiqueiro Nessa noite tive um sonho com a galinha e seus pintinhos Acordei de madrugada, já com o milho no baldinho Chamei a galinhada para comer a merenda Veram todas preparadas para encherem a papada Uh, titi, titi Cô, co, 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 Tchau, tchau.